Um minuto. Desculpa que eu não enxergo. Em uma das vezes, que eu fui convidada para dar entrevista, uma dessas poças vezes que já me chamaram, me perguntaram sobre Nelson. Eu disse, porra, mas... o que eu quero com Nelson? Eu vou falar de quem já morreu, eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim na minha trajetória, da minha vida. Se bem que Nelson era extraordinário, Nelson era... Ele era um sonho, os melhores escritores e autor. Ele é um filho da puta. Ele era um filho da puta, ele tão bom que Nelson, mas ele era um filho da puta. As pessoas... criticavam o Nelson. Criticavam porque... falavam que ele... só escrevia porra porque... essa merda... porque tudo que o Nelson fazia... tinha que ter uma puta, tinha que ter um corpo, tinha que ter um... um viado, tinha que ter um... tudo que tinha que ter. Mas o Nelson era extraordinário. Eu amava a Nelson. o Nelson... desde pequeno já não prestava. Não fez pequeno. Eu me lembro... quando eu soube... e quando ele foi... se mudou... para... a Zona Norte, lá de São Paulo... quer dizer, do Rio... tem uma cabeça do diabo, né? ele... morava... se mudou lá... para a Zona Norte. De novo, vai que cara! Então, ele se mudou para lá e... tinha as gordas, né? tinha as vizinhas. Sempre tem uma vizinha gorda, fofoqueira lá. Então, ele... tinha uma vizinha dele... que falou assim para a Dona Adélia... que era a mãe dela. Olha, Dona Adélia... todo... a velha tinha 14 filhos, porque naquela época, afinal de contas, não tinha televisão. Tinha pouca puta, mas televisão não tinha. Então... ele pegou... a Dona Adélia... e disse assim... olha... a vizinha falou para a Dona Adélia... que porra mesmo! Dona Adélia... todos os seus... filhos... pode... qualquer um deles... pode visitar minha casa. Menos anelso. mas vocês não sabem porquê. Porque é desgraçado... já passava o pente-filo na menina... que tinha 3 anos... e eles... passava o pente-filo na... elas eram tremendo com cara de pau... ele era extraordinário... não é à toa que ele fez tudo essas porras aí... é... o que é mesmo? ele fez tudo essas porras aí... Doroteia... ele fez... a bravadia... ele fez... a mulher... próxima... tudo tinha uma puta... tudo tinha que ter uma... e... eu fiz a Doroteia... eu fiz... eu trepentei aquela fruta lá... ai... eu me lembro que ficou assim... oxe... que eu fiz aquela fruta... era legal... foi... foi... fiz... ai... não tive defeito... como outras mulheres... a família teve... e daí eu tinha que roçar... aos carros... tudo... ele era extraordinário... eu adorava elas... ele dava no pau... ele mandava o recado dele... as pessoas criticavam ele... porque toda família tem uma puta... não existe família que não tem uma puta... que não tem... não tem um viado... não tem um gay... não existe... e as pessoas criticavam... como se isso fosse... fosse errado... mas não é... cada um escolhe o que quer... não é? então... mas ele era extraordinário... eu gostava de Nelson... pena que morreu... se fizer da puta... então ele podia estar aí até hoje... né... até hoje... a gente podia... um dia... tá aí... fazendo umas peças dele... um dia... um dia... tá aí... se divertindo... assistindo as crônicas... seus contos... pena que ele se fude... mas... nessa vida... tudo é uma bosta mesmo... tudo vira em merda... vai ser difícil... ele lá no céu... fazer alguma coisa... porque... Deus vai querer um filho da puta... daqueles... pra ganhar esse tipo de coisa... você não acha? nunca... mas... quem sabe... um dia... eu... ainda quero ver Nelson... o estado de Nelson... ele... deixou saudades... ainda gostaria muito... de fazer Doroteia... de novo... quantos papéis... eu não podia fazer... se Nelson... tivesse aqui... então... Nelson... ele... começou... ele foi fazer uma redação... na escola... ele... escreveu a primeira redação... a professora ficou indignada... de... como... um menino daquele tamanho... lá por volta de... oito... nove anos... ia fazer uma coisa... uma... 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 uma redação... que falava... de Adutério... de morte... de crime... e Diabo A4... como... ela ficou indignada... ela... e daí... foi onde ele começou... com todas essas porra aí... que ele... que ele... que ele escreveu aí... que pena que ele morreu... com essa filha da puta... que... ele... tá fazendo mal... mas... a vida é assim, né? a vida é assim... vai fazer o quê? se for... e eu tenho que ir aqui... hoje... a gente tá falando de nido... então ela disse... fica da puta... mas... tudo é uma bosta... tudo passa... a única coisa que não passa... a única coisa que não passa... é aquilo que a gente...